Eu fui lá no Mato Grosso pra uma pescaria Chegando lá só tinha rede pra pescar Paco e dourado você pega com a rede A danada da piranha só com a vara pra pescar Eu aprendi Só com a vara na piranha, só com a vara na piranha Ela comeu a minha rede, só com a vara na piranha Só com a vara na piranha, só com a vara na piranha Pra pegar essa danada, só com a vara na piranha Só com a vara na piranha, só com a vara na piranha Ela comeu a minha rede, só com a vara na piranha Só com a vara na piranha, só com a vara na piranha Pra pegar essa danada, só com a vara na piranha Ei, 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 ei Patinha, patinha, patinha No Fênix, no Fênix, no Fênix, no Fênix, no Fênix, partirem, tomate, 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 tomate!